Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robertson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar uma buildzinha que a gente fez aqui pra fazer uma super Cora, rapaz Bom, primeiro vou falar sobre a Cora, algumas pessoas que estão assistindo a live, estão falando Daí eu montei a Cora, mas eu tô com um probleminha de mana e não tô conseguindo manter a minha energia ativa Por quê? Né? Quero ou não, o 1 da Cora ele gasta energia, tá vendo gente? Essa aqui é uma build, tá? Que eu já usava, né? No caso aqui que eu fiz, ó Vou montar pra vocês aqui, ó Tá? No caso, eu sempre usei Eu usei o Adaptation, tá? Sempre usei o Adaptation, minha build era assim, ó Só pra você ter uma ideia, tá? Show! Essa é a build que eu gosto de usar Como eu não tenho um problema de mana Eu deixo dessa maneira, o Adaptation e os dois modos de sindicato, tá? Porque esse mod de sindicato dela aqui, ó, tá? Me dá o quê? Ele aumenta o dano, dá 1 Certo? E esse mod de sindicato da Cora Faz com que a Teia Tenha a chance de dropar mais itens Show! São dois sindicatos Eu vou, depois eu deixo o vídeo da Cora aqui, tá? Só que eu tenho Energy Rise Full Pra você que não tem Energy Rise Full O que você pode usar? Usar esse mod aqui, ó Só que esse mod aqui é da Gaara, tá? E como se faz pra poder usar o mod da Gaara? Você precisa fazer o quê? Você tem que oferecer uma Gaara, certo? Lá pro Realmente Como você vai fazer? Pega uma Gaara normal, tá? Não pode ser Prime Tem que ter uma Gaara normal Não aceita Prime Pega uma Gaara normal Você vai vir aqui, ó No sistema Realmente Tá? Lembrando Quem não conhece Realmente Você vai lá em Demos Os segmentos do Pra construir um Realmente Tá no Filho E lá você vai tá pegando os segmentos Pôr na sua Forja E ter acesso ao Realmente Beleza? O que a gente fez aqui, ó? Assim que eu peguei uma Gaara normal E joguei pro Realmente Ele me deu essa magia aqui Certo? É Só que é o seguinte Tem um mod do sindicato dela Que faz Que caia energia Dos inimigos Se você matar É esse daqui, ó Vamos lá, volta pra cá E aí com isso Uma vez que você instala A magia da Gaara Em qualquer personagem Você vai poder usar o quê? Os mods da Gaara No seu Warframe Entendeu? Com isso Eu tô usando esse mod aqui, ó Ó lá Aplicação Spectral Rage Inimigos que morrerem Dentro do ciclo Tem 50% de chance De fornecer um Orb de energia Show? Então vamos usar isso aqui, ó Lembrando, né? Já não tô usando mais uma Adaptation Tô ficando mais fraco, tá? Necessariamente Mesmo que eu não tenha o Energia Vai ser funcional Tá? Vai ser bem Só que você vai ficar mais fraco Beleza? Mas pra você que tá jogando Com em grupo Isso aqui tá excelente Show? E aí vai ser a mesma coisa Vou lá na Na partida Eu jogo a 4 Na Cora, certo? Faz a minha teia Aí no meio da teia Eu posso jogar ali O 3, tá? E quando vem a Cora Eu jogo 2 Pra prender o Acord E quando vem a Chibatada Com isso Como eu gasto 17 de energia Pro cara da Chibatada ali, ó Tá? Isso aqui vai fazer com que Caia bastante energia no chão Fora que esse mod da Cora Também, ó Tem que possuir 65% de chance De deixar cair os índices adicionais Show? Essa é a nossa build de Ana Cora Beleza? Vou passar rapidinho aqui A Fantasma Mas não vou falar sobre ela, tá? Fiz um vídeo Tá com dois status Tá com ríveis Só pra vocês terem uma ideia Como que eu montei a build A minha Nucor Tá com um build de facção Tá com a facção? Tá aqui, ó Tá? Facção Corpos Tô fazendo corpos Tô infestado E aí Eu fiz separadinho Show? Agora que vem o que diz a questão Como que se monta uma Super Cora? Você vai precisar do quê? De um Super Riven Mas falaram Ah, não Aí até eu faço, né? Mas calma Raciocina comigo Essa arma Akadus Ninguém gosta de jogar com ela Certo? Ninguém gosta de jogar com ela Vamos pegar uma outra arma aqui, ó Pra você ter uma ideia Vou aqui nos meus Rivens, tá? Tá? Vou mostrar uma coisa pra vocês, ó Tá? Akadus É uma arma bem simples Que quase ninguém usa, tá? É mais C-A4 Eu vou colocar Akadus aqui, ó Tá? Tá aqui, ó Tá? Ó Essa aqui é Akadus, tá? A disposição de Riven dela é 4 Quanto mais disposição de Riven Mais forte fica o seu Riven Beleza? O que acontece? Quanto mais bolinha aqui do Riven Mais forte fica E quanto menos bolinha Que eles vão nerfando Mais fraco fica, certo? Só que assim Eu fiz um Riven da Akadus Aonde eu consegui o quê? Dando corpo a corpo E chance crítica Isso deixou minha arma muito forte Porque A build da Cora Usa como referência Os mods que estão Na melee Não a melee Beleza? Então só os mods estão na melee Show? Então esse mod aqui Por ser um Riven, tá? E é mais um mod O chicote pega ele como referência Vou dar um outro exemplo aqui pra vocês Aqui rapidinho Vamos pegar uma espada Ah, mas que espada que é essa? Vamos pegar um mod bem simples Espada, tá? Espada, vamos lá Vou pegar uma espada aqui Que eu rodei um pouquinho Ó, vou pegar essa aqui, ó Do zero Só pra vocês verem uma coisinha, tá? Então isso aqui, ó Dispositão 5, certo? Agora vou Olha só que interessante 120 Olha, 120 de glacial E 127 de dano crítico Tá? Eu poderia fazer uma arma dessa Quer ver? Deixa eu pegar uma outra aqui, ó Que eu já fiz Deixa eu ver essa espada aqui Olha essa espada aqui, ó Olha essa espada aqui, ó Crítica Chance de status Tá vendo? Olha a disposição de Riven, ó Espada Pangolin Lembra? Ele vai usar a sua Bili como referência, tá? Então, assim Pode ser uma arma Essa Pangolin não ser nem o level dela Vamos ver Espada Pangolin E a Cadu quando que é? Vamos lá ver Espada Pangolin Só pra você ter uma ideia, tá? Aí você vai entender Como você vai montar uma Super Cora Vamos lá, vamos lá Vamos pegar a Pangolin Espada Pangolin, né? Pangolin 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 Tá aqui? Espada Espada etérea Tem que ter a espada Pangolin Aqui Piscana Calantime Não tô achando Vai ser Tá, espada Deixa eu ver Pangolin é outra coisa Mas, ó Vou pela Cadu Cadu Cadu, que é aquela que tô usando Olha que interessante Mas se é 4 Tá? Sabe quanto custa esse Riven Dessa arma aqui? 20 platina 30 platina Os caras não tão nem aí Caraca, Dan Se você for no mercado lá E você vai achar por 20 platina Esse Riven aqui, ó E pra construir ela Custa 50 mil Show? Ó, mas se é 4 Agora essa espada aqui Que eu tô na dúvida Vamos lá voltar de novo aqui Só pra vocês terem uma ideia Porque assim Por mais que você vai montar Uma A Cora Ah, eu quero fazer com Eu quero fazer um Riven Da Da Pangolin Prime Vamos pangolin, ó Vamos pegar a pangolin, né? Vamos pegar a pangolin, ó Só pra ter ideia, ó É da pangolin, tá? A pangolin Prime Deixa eu ver se isso aqui serve Só pra ter uma dúvida Rapidinho Porque a pangolin A prime dela Olha que coisa mais estranha Quer ver, ó Deixa eu pôr pangolin aqui, ó Pangolin Eu devo ter ela já feita Pangolin, certo? Ó, espada pangolin Prime, certo? Eu vou equipar aqui Vou aprimorar E vou pôr o Riven Ó Certo? Só que olha aqui em cima A disposição do Riven Dois O que acontece, gente? O que acontece? Quando eu ponho isso aqui, tá? Eu Na verdade Eles meio que nerfam, entendeu? Ela acaba ficando mais fraca Pra mim usar Porque tá com disposição Só Três É mais fácil Eu montar aqui Uma 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 Como fala? Um chicote Usando essa aqui, ó Essa espada Que pangolin Por quê? Porque a minha disposição de Riven Aqui, ó É cinco É um maço, entendeu? Olha, olha Tá vendo? Um, oito, meia Presta atenção aqui, ó Olha só Dá uma olhadinha O mesmo Riven, tá? Tá vendo aqui a disposição? Um, dois, três, quatro, cinco Mesmo Riven Olha assim Chance crítica Um, oito, meia Dando contra a grilhice Cinquenta e três E a chance de Sassos É cento e três Entendeu? Aqui, ó Um, oito, oito Cinco, três E Cento e três Agora eu vou pegar aqui Vou pôr o pangolin prime Pra vocês verem, ó Vou pôr o pangolin aqui, ó Pra vocês verem O que acontece, ó Pangolin, certo? Pangolin prime O mesmo Riven Vou colocar lá Pra vocês verem, ó Tá? Ó, peguei o Riven aqui, ó Vou tirar pra vocês verem aqui, ó Olha o que aconteceu com o Riven, ó Opa Olha o Riven, ó Cento e vinte e oito Trinta e seis E setenta Tá vendo? O que acontece? Porque a minha disposição Do Riven da prime É menor Então o que a gente faz? Vamos montar uma super cora Você vai fazer o que? Você vai optar por uma arma Que não tem importância, tá? Se ela ser uma arma Que não é prime Mas Que tenha a disposição De Riven mais alto Show? Então Pra eu montar uma bíblia legal Né? Pega uma arma Que o Riven é baratinho Como essa daqui, meu E tu faz um Um chicote Show de bola, tá? Só pra você entender Agora eu vou mostrar O que eu fiz aqui Vamos lá Vamos pegar a Caduce Certo? A minha Caduce Caduce A minha Caduce A disposição de Riven dela Ainda é Não é tão boa Tá vendo? Se fosse um pouquinho mais Mesmo assim Olha só Mesmo sendo disposição 4 Eu tô com 278 De dano corpo a corpo Né? E também 303 de chance de crítica Show Então tenta rodar um Riven Aonde você consiga Dano corpo a corpo E disposição de Riven E chance de crítica Show? Lembra O chicote Só usa como referência Os seus mods Show? Blood Rush Whipping Hounds Oglet Shatter Dano crítico Tá vendo? Gladiator Dano crítico Tá vendo? Blood Rush Chance de crítica Nosso Riven Passou a pecora Aumentei dano corpo a corpo Aqui Joguei um Tóxico Pra ter um elemento Por mais que minha arma Aqui Ela é elétrica Tá? Mas ele vai só usar Esse mod Como referência O pessoal Dano você errou Ali que você colocou No vídeo anterior Né? Porque eu tô refazendo esse vídeo Aí falaram É realmente verdade Esqueci desse detalhe Que a nossa arma Não vai funcionar Então Vai ser só o Tóxico Aqui tá? E aqui tá Kale Sacrificial Steel Pra dar mais chance de crítica Olha só Chance de crítica É muito né? Agora vamos tentar ver Um outro Riven Antes de fazer o vídeozinho Lá Tá? Só pra você ter uma ideia Que é legal aqui Então vocês entenderam né? Tu vem aqui Pega um Riven Que você deve ter Talvez aí Que é baratinho Deixa eu pôr a espada aqui Ahn Deixa eu ver Qual que é essa daqui? Essa é outra espada Vamos ver Outra espadinha Olha lá Tá vendo? O que eu tenho aqui Chance de crítica 261 Vamos rodar isso aqui Rapidinho Pra você ver Com o Tóxico Essa aqui tá legal Essa aqui tá legal Deixa eu pegar uma outra espada Aqui Vamos pôr essa aqui Rodando Vamos rodar essa aqui Olha lá Tá vendo? Também dá pra fazer Tá? Vou lá Deixa eu fazer aqui Rodar um pouquinho Dando corpo a corpo Dando crítica Seria ideal Chance de crítica Dando ígneo Só que tá com menos corte Tá? Tá legal? É Tá com ígneo Pode ser também Tem que rodar um pouquinho mais Vou rodar mais umas duas vezes Só Pra não virar tão longo Tá? Pra vocês verem O que você pode fazer Na arma Chance de status Contagem de combo Não Ficou horrível A gente quer o que Que venha no Riven Dano crítico Chance crítica Uuuuh Ui Olha o bagulho Vai com 303 Chance crítica Contagem de combo Tudo bem Mas não era isso Que a gente queria não Tá? Por mais que tenha aqui Vou manter ali ainda Vou rodar um pouquinho mais Se vir com dano crítico Chance crítica Alguma coisinha Vai virar God Vamos ver Só que é o seguinte Quanto mais você rodar Presta atenção aqui Quanto mais você rodar Mais você gasta Vamos ver aqui Também Não Vou rodar até mais um pouquinho Só pra ver que não tá tão longo Porque isso precisa de tempo E recurso Show? Aqui estamos Não alcance Não Deixa por enquanto isso aqui Só rodar mais um pouquinho Vou até o 10 Vou botar aqui Olha se eu tivesse dano No crítico aqui Mas o que você faz? Compra Se você puder Se você quiser fazer Vai lá Compre o Heave da Cadu Vou deixar assim por enquanto Não vai valer a pena Show? E se você é o Heave bom Você usa ela no Chute de Corte Então vamos lá Vamos lá voltar aqui Só rapidinho Pra finalizar o vídeo E fazer uma Uma PTzinha ali Só pra vocês verem Vamos lá Lembrando Então vamos lá Voltando pro nosso Pro nossa build Coloquei o Chute de Chute de Corte Aqui Onde ela pode estar Buffando pra minha Afinidade Chance crítica Ou aumentar O meu farm Beleza? Essa aqui é a build dela Vou entrar em detalhe É um Kabat Smita Show? E ele tem isso aqui Charme Smita Kabat Possui 28% de chance De intervalo De cada 20 segundos Trazer uma boa sorte Para o seu amigo Para o seu mestre Aí depois Você pode bater Bater nos bichos Ali Zera Aqui vai fazer Cair 5 e 5 Você mantém ativo Vamos lá ver Como ficou Nossa Super Cora Rapaz Eu tenho que falar rápido Porque senão O vídeo fica gigantesco Então vocês entenderam Tem arma aqui Você tem a disposição De 5 de Riven Ninguém dá nada Para ela E você Quando monta o chicote Você vai montar Nossa Super Cora Vou lá em Anne No aço Vou tentar achar Um lugarzinho bacaninha Para ficar só 5 minutinhos Para a gente estar fazendo Para vocês Rapaz Esse Riven Muito bom Se fosse a disposição 5 Eu vou tentar achar Uma outra arma Que tenha uma disposição 5 E consiga fazer Um Riven God Também Vamos lá Aqui pode ser Vou deixar até aqui Não vou nem andar Aqui vai ser legal Vamos lá Vou habilitar Os 20 vão vir para cá Nossa Estou bêbado Aqui Seguinte Eu vou fazer Uma esquema Aqui Eu vou pegar Aqui para dar o 4 E o 4 da Cora Aqui Posso me bater No inimigo Aqui Eu estou aumentando Meu como Aqui Vou usar o No Botano Aqui Só para aumentar Meu como Vou jogar Uma bolacha De mana No chão Ok Vou apertar o 3 Joguei no 5 No meio Agora vou Compatendo Com o chicote Não Jujuguinha Já vai matar você Onde você Foi? Não Vai para cá Olha só Olha só Que caiu de mana Por que? Agora vou mostrar Para vocês Que interessante Jogo o chicote No meio 4 Certo O 3 Lembra Que é o 3 Que é o da Gara Venho aqui no meio Também O 3 O que morrer Aqui no meio O que morrer Aqui no meio Vai estar Destruindo mais energia E vai vir no chicote Olha Estou com 7x Deixa eu travar Um bicho Aqui Vou travar Um bicho Bem aqui na porta Traver o bicho Para aqui Só para combar Um pouquinho 10x 12x Já estou com 12x Você viu Que foi o rapizinho Agora vamos ver o dano Vamos ver O que vai dar dano Vamos ver Deixa eu combar Ali em cima Deixa eu bater Um pouco mais Para poder combater 157 Presta atenção Aqui gente Vamos tomar Minha maus Está vendo Isso aqui Quanto mais eu matar Vai aumentar O meu dano Até 350% E você vê Como cai bastante Vem cá Pega o 3 Joga no meio Aqui Deixa eu pôr mais duração Se quiser Está no 400 mil Já de dano Vou te dar mais tempo Vem cá Vem cá 214 mil Vamos buscar eles virem Não é? Deixa o bicho virem aqui Só com 12x Vamos ver se a gente consegue Matar um dano Vamos ver aqui Vou pegar um dano Bem de frente Olha 1.112.000 Vocês já notaram Vou dar uma pausa no vídeo Foi 1.112.000 Vamos juntar mais bicho Vamos ver se eu consigo Aqui É que é um em cima do outro Esse que é o número Vamos pegar um separado Morda 1.112.000 Vamos lá Deixa eu deixar eles Mais próximos Vamos lá Vou jogar o da garaca Também de novo E vai Com a 6 copilhões De um canto É muito dano Rapaz Deixa eu ver se eu consigo Achar um outro Um outro bicho Que dê É muito dano Estou tentando ver Se pega um número Assim Que seja tão Olha só Só a energia Olha só a energia Olha só a energia Tá vendo Olha lá Tá vendo Por que Jogo 3 Foi o 4 Olha lá Eu ganho mais energia Do que gasto Olha lá Tá vendo Show Essa build aqui Eu achei bater Muito Viu Deixa eu achar um outro lugar Aqui Deixa eu achar um lugar Mais aberto Mas Deixa eu ver se eu consigo Pegar um bicho Mais Olha Um milhão E pouquinho Foi ali Deixa eu achar um lugar Aqui Não Nada Ali Enquanto a gente Vai estar Eu quero achar um lugar Que tem um ciclo Não Não vai dar certo 25 mil Tem que juntar bastante bicho Vou pôr aqui o 4 Ptei o 3 Joguei no meio E vamo lá O bicho tá subindo Vamo lá Vamo ver se agora mostra 216 mil É Qual era Se eu bater muito rápido Aí não dá pra ver Tá no laço Viu gente Tá no Bom Vamo matar aqui Nosso acólito Pra eu aparecer E aí Vocês Perceberam né gente Então assim Uma arma Que ela é Fraca Né Mas tem um Riven Que tem de posição 4 Rodei O Riven Ficou muito forte Né Aí pus um chicota Cora E a Cora Ficou um monstro Rapaz Olha Tá Vamos testar Nosso acólito Vou jogar o 3 Aqui ó O que eu vou fazer Com o acólito Vou prender o 2 Ele vai nascer aqui Mais ou menos Vou jogar só o 2 nele Quer ver Vamos ver se vai aparecer Aqui no meio Não apareceu Aqui Apareceu Joguei o 2 nele Olha Ele Ah Ele jogou minha magia Então libera magia Pra você ver Uma Duas Três Toma Ele tinha bloqueado Minha magia Beleza Gente Bom É isso aqui Gente Eu vou ficar aqui Um bom tempo Jogando aqui Tá Ah Um detalhe Gente Um detalhe bem importante Tô Jogando sozinho Né Essa build Aqui Eu testei com os amigos A gente ficou Três horas Matei Inimigos Level 1000 Tá Então Ela mata Inimigos Level 1000 Com certeza Até mais Então a gente ficou lá Três horas De farm Matamos os inimigos Level 1000 Nessa conta aqui Tá Então essa build aqui Mata Inimigos Level 1000 Até com facilidade Viu Até com facilidade Tá Eu creio que aqui Não dá consigo Marcos Ver Porque E ela bate ali Média Rapaz 1 milhão E pouquinho Vamos ver Ai filha Não consigo achar Aqui Eu quero pegar Uma chibatada Ali Pra vocês verem O que andadinha Que ela dá Ela vai Vamos pôr A distração Logo Deixa eu Só pôr A distração Vamos dar uma reta Só E a gente mostra Rapidinho Então se você Tinha um Riven Que você acha Que ele é Na minha boca Não se preocupe não Dá pra você fazer Uma super Cora Que você vai gostar Então a ideia Seria o que Pega uma Arminha Que tem 3 e 1 5 Dá uma rodadinha Ver se você consegue Deixar ele Com dano crítico Chance crítica E dano corpo a corpo Se você conseguir Deixar os 3 No mesmo Aí seria Ótimo Por enquanto Esse foi o melhor Riven que eu rodei Tá Vou tentar Rodar aí Umas armas Mais fraquinhas Que a gente não dá Nada Até essa pangulina Ser interessante Vou tentar Dar uma rodadinha Nela Se conseguir fazer Uma coisa melhor Eu trago pra vocês Um vídeo No futuro Ah e antes De mais nada Gente Foi o seguinte Você tá até aqui Se você puder Se você quiser Vim aqui Na trovo Tá Estão fazendo Live Nossa Olha que eu puxei Tudo aqui Pera aí Estão fazendo Live diárias Na trovo Tá Então se você quiser Participar Dos sorteios E de outras Coisas más Tá Tem uma lojinha Deixa eu só puxar Um negocinho aqui E já mostro Faz um comercial Pra vocês Opa Eu puxei o negócio Tá aqui Seguinte Tá aqui Ah tá aqui Pronto Show Seguinte Estamos fazendo Uma live diária Na trovo Tá Temos vários horários Na trovo A cada 5 minutinhos Você vai ganhar Uma moeda Com duas moedas Você já pode Participar dos nossos sorteios Tem sorteios De warframes E de armas E também de rivens Show Tem uma lojinha Nossa também Você vai assistir Na live Pegando os pontos E vai conseguindo Trocar por itens E também Dá pra você montar Um aspecto mais fácil Com a gente lá Falou gente Espero que o vídeo Fique um pouco longo Mas É uma boa causa Então espero que vocês Construam aí As suas super coras Também Falou gente Então um abraço Pra todo mundo Ficou grande demais Fazer o que Tchau